Engana-se quem pensa que a graduação forma agente 100% pronta para o mercado. Na verdade, há muita coisa que o mercado exige e boa parte das faculdades definitivamente não ensina. Há algum tempo eu conversei com especialistas para saber exatamente quais são esses requisitos. Hoje vou compartilhar três com vocês. Primeiro, trabalho em equipe. Você vai me dizer, como assim? A faculdade inteira eu passei fazendo trabalhos em equipe. É, mais ou menos. Com raras exceções, a gente tende a fazer trabalhos em grupo com pessoas que já conhecemos ou com quem temos o mínimo de afinidade. Eu mesma fiz isso a faculdade inteira. Agora, no mundo corporativo, a história é diferente. Você vai ter que trabalhar com pessoas que não têm nada a ver com você e vai ter que aprender a lidar com isso. Segundo, ser interdisciplinar. Na faculdade, as disciplinas são geralmente apresentadas em momentos diferentes do curso. Mas durante o expediente, você vai precisar conectar todo este conhecimento para solucionar problemas, ao mesmo tempo. Terceiro, ser multicultural. Salvo quem tem um colega de classe de outro país ou quem fez um intercâmbio, muita gente sai da faculdade sem experiências práticas com outras culturas. Aí, quando chega no mercado de trabalho, encontra outro cenário. O chefe pode ser coreano. O colega da mesa ao lado, argentino. A empresa parceira, indiana. E o cliente, chinês. Entendeu o tamanho do desafio? Agora, uma dica extra. O conselho dos especialistas para quem ainda está na faculdade é agarre com unhas e dentes todas as oportunidades para expandir horizontes. Vale fazer um intercâmbio, participar da atlética, do centro acadêmico, de um programa de voluntariado. Ou simplesmente ler literatura de outros países. Ou tentar trabalhar com gente diferente de você. Tudo isso contribui para a sua formação como profissional. Mas em tempo. Para a maioria dos mortais, qualificação é fundamental. Por isso, nem pense em parar de estudar, ok?